Paga, 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 pago, pago. A minha avó falou que esse ano não tem presente de natal, que papai noel foi atropelado na avenida Brasil e que papai noel morreu. É mentira, porque papai noel não existe. Ela não vai me dar presente de natal esse ano porque minha avó é professora aposentada e ela tá sem receber o pagamento do salário da aposentadoria dela. Ô governador, não é você que paga o negócio da minha avó? Cadê o dinheiro dela? Cadê? Cara de bunda. Se eu te encontrar, eu vou fazer igual quando eu encontrar o papai noel. Eu vou dar um chute bem no teu saco. Daqui a pouco vai começar as aulas. Como é que eu vou pra escola sem a mochila nova da Peppa? Peppa sim, eu gosto da Peppa. Paga, eu vou mandar pela última vez uma cartinha pro papai noel. Não, não vou mandar cartinha não, vou mandar um whatsapp. Agora, se ele nem visualizar, a giripoca vai piar. Assim vai. Agora, eu vou fazer um stand-up comedy de natal. O Gagoto perguntou pro papai noel assim, papai noel, você rói unha? Aí o papai noel falou, rou, rou, rou. Eu sei o que eu tô aqui. Ó, o que é o que é? Vermelho e branco, vermelho e branco e vermelho e branco. Eu sei, eu sei, eu sei. É o papai noel levando uns tabaco e saindo rolando no morro abaixo. Por causa de que o papai noel não tem filhos. Porque o saco dele é de brinquedo. E aí Cô é é yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri